Opa! E aí, pessoal, beleza? O Adelio aqui pra mais um vídeo e, cara, me mandaram no PV isso aqui. Na real, foi um monte de gente que me mandou no PV isso aqui e é uma teoria que faz muito sentido, que ela basicamente fala quem é os próximos personagens que vão estar chegando nas próximas semanas. Inclusive, caso você não me siga no Twitter, eu comentei isso aqui há seis horas atrás e eu fiz esse vídeo aqui, né? Pra justamente falar essa teoria pra vocês. Então me siga lá no Twitter, é o Adelio com três is. E, bem, qual que é essa teoria, cara? Sabe as caixas que foram do Oslo? Inclusive, tá aqui os códigos. Então, se a gente pegar o nome delas, dá pra gente descobrir uma certa coisa assim, sabe? É muita coincidência, é muita coincidência, sabe? É tipo, muita coincidência mesmo. Bem, o primeiro código é mascote, que praticamente se refere ao Oslo e o Honk, como a gente pode ver aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Se não me engano, 11 do 24 foi o dia que chegou o Oslo e o Honk aqui pro global, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui no calendário. 11 do 24, 11 do 24 foi... Ah não, 11 do 24 não, é 24 do 11. É por causa que eles invertem as datas, né? Foi semana passada que foi exatamente aonde chegou o Oslo e o Honk. Aliás, vocês não estão vendo isso aqui, né? Deixa eu puxar aqui pro lado. E... Aqui, 24 do 11. Então foi aqui quando chegou o Oslo e o Honk. Mascote. Por que mascote? Porque eles são dois mascotes, né? O Honk é mascote ali do chapéu do javali e o... Como é que é o nome dele? O... Pera, eu falei... Eu falei Oslo, é Honk. O Honk é mascote do chapéu do javali, do Meliodas. E o... E o Oslo, ele é mascote do King, né? É o companheiro do King. É o companheiro da Gary Hardy, né? Tanto que ele é a reencarnação daquele bã lá do passado, né? Esse Oslo aqui. Então, ele é um mascote. Ele é um mascote. Ele é um protetor. Então, faz todo sentido a mensagem se referir ao personagem, porque eles são mascotes. Bem, agora dia 12 do 11. Quer dizer, não. Dia 1 do 12. É que eles invertem as datas. É exatamente hoje, né? Como vocês podem ver aqui, é Big Green Guy, que significa Grande Homem Verde. E que banner que entrou hoje? Hum! Um cara grande, sem camisa. E é verde. Hum! Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. E agora, vamos ver aqui. A próxima caixa vai ser no dia 8 do 12. Ou seja, na próxima terça-feira. Hum! Interessante. E Celestials? Vamos pesquisar no Google Celestials pra ver o que aparece? Hum! Eu pesquisei aqui na Wiki do Seven Deadly Sea Celestial Clã. Sabe a quem ele se refere? Isso mesmo. Aquele clã lá do filme, né? Do filme do... Do pessoal lá de... Do filme do Nanatsu, né? Que daí tem a quem? A Elate. Hum! Interessante, interessante. O que eles falam aqui na nossa desenvolvedores? Hum! A Elate? Hum! Que coincidência, não é mesmo? Que coincidência. Bem, vamos olhar aqui agora a próxima. 3.000 anos. Dia 15 do 12. 3.000 anos. Será que pode se referir ao Balion, talvez? Vamos dar uma olhada na Wiki sobre o Balion. Bem, como podemos ver aqui, dá a entender que sim, ele tem a ver com essa possível próxima caixa de 3.000 anos. Mas aqui entra uma teoria. Bem, pode ser o Balion, que tem envolvimento com 3.000 anos atrás, né? Que ele lutou na grande guerra lá, contra o Clã das Deusas, etc. Então, pode ser que eles deem o Balion aqui no dia 15 do 12, como forma gratuita, igual eles falaram aqui na nota de desenvolvedores, que eles vão dar Elate, Balion e mais um, que estamos mantendo em segredo e surpresa. Então, pode ser o Balion aqui, mas quem também tem envolvimento com 3.000 anos atrás? Hum, Ludociel, Ludociel. Eles também estavam na grande guerra lá. Então, é bem possível que talvez seja ou o Balion ou o Ludociel nesse dia aqui, que vai ser o dia 15 do 12. Então, dia 15 talvez venha ou o Ludociel ou, quem sabe, o Balion, porque ambos têm envolvimento com 3.000 anos atrás, né? Eles estavam na guerra lá, na grande guerra santa. Fora eles, dos personagens que a gente ainda não tem aqui no global, quem mais se envolveu na grande guerra santa? Bem, a gente tem o Sariel e o Tarmiel, porém, eles estão muito pra longe. Tipo, estão muito... Estão muito... Estão muito... Estão muito arrastados, sabe? É um personagem mais recente lá no japonês. Então, acredito que tanto o Sariel como o Tarmiel não são referentes a essa caixa de 3.000 anos atrás. Então, ou vai ser o Balion ou vai ser o Ludociel aqui no dia 15, né? Porque ambos têm envolvimento com 3.000 anos atrás. E, bem, a última caixa, que vai ser no dia 22 do 12, é Magic, que é magia. Bem, quem que tem envolvimento com magia aqui dos personagens que não chegaram no jogo? Praticamente ninguém, não é mesmo? Principalmente dos Nanatsu no Taizai. Então, quem tem envolvimento com a magia? Easten e Lilia Cobrona. Então, pode ser tanto a Easten como a Lilia Cobrona. Bem, inclusive, eu vou ver isso aqui de primeira mão. Vamos dar uma olhada na... Sobre a info dos personagens, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Lilia. O que que diz sobre ela? Peguei aqui as skins da Lilia e olha só o que diz aqui. Roupa de combate de mago. Hum, interessante, não é mesmo? Interessante. Tem mais alguma skin que refere... Aqui, ó. Treino de mago. Festival de coronada V. Conspiradora não. Tentação. Sinal de despertar. Segredos obscuros. Mas ali as roupas já dá a entender que ela tem envolvimento com magia, né? Não é toa que ela é aprendiz da Merlin. A Lilia, né? Inclusive, eu editando aqui, olha só o que que diz no próprio nome dela. A Maga Lilia. Eu não tinha reparado isso quando eu tava gravando o vídeo. Mas olha isso aqui. Hum, interessante, não é mesmo? Não é bem interessante isso aqui? Continue com o vídeo. Vamos ver agora a Easten. O que que diz ali nas skins dela? Será que a gente consegue arrancar alguma informação dela? Pra ver se ela tem algum envolvimento com magia também? Vamos dar uma olhada aqui. Nas... Nas... Nos golpes dela não tem nada. Não tá falando nada, pelo menos. Triste fim. Led sede. Quebrar. É, não tá falando nada. Vamos ver agora as skins dela. Tem alguma coisa a ver com magia? Relaxário de nobre. Estereose certificada. Nobre. Grão Grimório. É, aqui já indica tudo, né? Se ela usa um Grimório, ela é o quê? Ela é uma maga. Igual os personagens de Black Clover que só usam Grimórios, né? Então, ou... Então, nesse dia aqui... Nesse dia aqui, que vai ser... Cadê, 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 cadê? Aqui. Nesse dia 22 do 12, creio eu que vai ser ou a Easton Verde ou a Lilia Cobrona. Então, fica muito a entender que talvez um desses dois personagens pode estar chegando. Se for pra eu chutar, chuto eu que vai ser a Easton. Por que disso, Godelli? Porque a Easton tá mais próxima de chegar, né? E ela vai ser a counter da Elizabeth Deusa. Então, acredito que vai ser, sim, a Easton Verde. E quando vem o King Festival, vai vir a Lilia Cobrona. Igual foi no japonês. Então, é essa a minha teoria. Minha teoria definitiva é que na próxima semana vai vir tanto a Eilat como o Berlion. Aqui no dia 8. No dia 15, de 3 mil anos... 3 mil anos. Acho que vai vir o Ludo Ciel. Talvez venha o Ludo Ciel junto com a Gara Ehrard, porque ela também tem envolvimento com 3 mil anos. Porque foi 3 mil anos atrás que ela sofreu aquele... Eu não sei como falar isso sem o vídeo ser desmonetizado, né? Mas quem viu o anime, vocês sabem o que aconteceu com a pobrezinha da animada Gloxinia. Então, ambos os personagens têm envolvimento com 3 mil anos atrás. Acredito que nesse dia vai estar chegando, então, ambos aqui no global pra gente. Igual foi lá no japonês, ou vai ser um banner solo do Ludo Ciel. E agora, no dia 22 do 12, creio eu que vai ser a Easton junto com a Valente. Essa é a minha previsão. É apenas uma teoria. Assim faz muito sentido, não é mesmo? Porque aqui no dia 24 chegou o Azul e Honk, que eles têm tudo a ver com o mascote. Hoje chegou o Big Green Guy, que é o Drolly, que é um gigante verde, né? E os Celestiais têm tudo a ver com a Elate e o Belion. Como vocês podem ver aqui no próprio Pet Notes, eles já estão confirmados pela própria Netmarble. Fora isso, a gente tem na próxima semana 3 mil anos, que é como eu falei ali. Pode ser tanto o Ludo Ciel como o Belion, porque o Belion também tem envolvimento com a Guerra Santa, que foi 3 mil anos atrás. E pra finalizar, temos no dia 22 do 12, Magic. Que dá tudo a entender que pode ser a Easton, pois ela usa o Grimório. Logo, ela é uma maga. Ou pode ser a Lilia, que também é uma maga, né? Até porque tá falando nos próprios trajes dela. Então, é bem interessante isso, porque meio que vazou os personagens, né? E é bem certeza que é um deles, cara. Porque não tem mais nenhum outro personagem que pode se encaixar nisso, sabe? Não tem nenhum outro mago aqui. Por exemplo, o King não é mago. Ele tem poderes, né? Não é mago em si. Então, dá muito a entender que são eles. E até faz sentido ser eles, porque eles estão bem próximos aqui. Porque se a gente ver a sequência de lançamento lá do JP, veio a Elat e o Belion. Daí, depois de vários banners que já foram botados no global, veio a Easton e a Valente. Depois a Gary Hardy e o Ludocel. Depois a gente tem o Helbron, que foi distribuído gratuito. Depois a gente tem o Hendrickson e o King. Daí a gente tem a... Como é que é o nome dela? A Mono e a... A Easton não, a Lilia. Daí a gente tem o Shin e a Roxy. Que acredito que eles vão dar em janeiro, talvez junto com a comemoração do King e do Hendrickson. Sariel e o Tarmiel. Jericó. E o King e o Gordo, eu acho que eles vão dar de graça pra gente, tá? Que eles mencionaram aqui na nota de desenvolvedores que vai ser dado de graça. Então, acho que vai ser assim. O King vai ser dado de graça, ou o Hulk Pass. Outro personagem que pode ser dado de graça, talvez a Gary Hardy. Pra eles fazerem um banner do solo do Ludocel. É uma teoria interessante. E é, cara. É bem provável que sejam desses personagens. Até porque a gente tá alcançando muito rápido o japonês. Muito rápido mesmo. Acredito que até o aniversário do global a gente alcance o japonês definitivamente. Ou esteja muito mais próximo assim, com coisa de pouquíssimos personagens. Depois dessa semana aqui, cadê? Depois dessa semana aqui vai ser qual dia? Vai ser dia 29, que vai ser a última semana de dezembro, né? Vai ser a última semana do mês. Eu acredito que no dia 29 talvez venha um banner de 7%, sabe? Pra comemorar o final de ano com um banner top, sabe? Eu acho que seria bem da hora se a Netmarble fizesse isso. Inclusive, eu até fiz um vídeo fazendo as minhas previsões sobre isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês olharem. Aqui, ó. Quando vazou o King, eu fiz essa listinha aqui. E meio que ela quase se concretizou, né? Pelo menos até agora tá bem certo. A única diferença é que o Jolie veio agora na primeira semana. E o evento do filme veio na segunda semana. E parece que vai ser quase isso mesmo, né? A Easten e a... E a... Cacete. A Valente acho que vão agora no dia 22, né? Que dá tudo a entender ali no... Na caixa. E é isso, velho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma teoria bem plausível, ao menos. É muita coincidência pra ser verdade, inclusive. O que vocês acham? Vocês acham que realmente vai ser esses personagens que eu comentei aqui no vídeo? Vocês estão preparados pra esses banners que vão estar chegando? Vocês vão subanar na Easten? Vocês vão subanar no Lodociel? Como que vocês acham que vai vir o banner do Lodociel? Vocês acham que vai ser ele solo? O que que vocês acham que vai vir como personagem gratuito? A Gary Harid? O King Gordo? Ou outro personagem por aqui? O que que vocês me dizem? Eu tô bem curioso pra ver a opinião de vocês. Se puderem deixar o like e se inscrever no canal, me ajuda muito também. Quero agradecer o apoio insano. Tamo junto com a comunidade do Ananatsu. Agradeço muito o apoio que vocês andam me dando. E tamo junto aí pra sempre. Ou até a Nightmarble faliu o jogo. Que eu espero que não aconteça, obviamente, né? E é isso. Valeu, galera. Fui!